Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, nós estamos aqui de novo na casa do Henry, do Família Tijanari, e novamente nós vamos soltar esse vídeo no canal do Gordzilla e no canal do Família Tijanari. Então se você está assistindo esse vídeo no canal do Gordzilla, acessa, eu vou deixar o link aí embaixo deles, acessa o link do canal do Henry, da Paula, do Família Tijanari, ela vai ter muita coisa legal, se inscreve lá também. E se você está vendo esse vídeo no canal do Família Tijanari, vem para o canal do Gordzilla e se inscreve também no canal do Gordzilla, que só tem gordice boa. Henry, obrigado por dispor do seu espaço aqui. Imagina, é um prazer. E obrigado pela companhia, que, meu, junta dois gordinhos juntos, só sai com essa boa. E hoje nós vamos fazer para vocês um porpetone. Sabe o que é porpetone? Vou mostrar para vocês. É animal, uma receita deliciosa. Vamos lá, vamos levar para a molecada, né? O que é isso daí? Mas um hambúrguer recheado, então, é o máximo que você vai usar de referência. É muito melhor, é muito mais gostoso. Ele vai ser frito, ele vai ser empanado e frito, ele vai ser colocado no molho, o negócio é... Aliás, falou que é frito. É bom. Já está bom, né? Não tem como ser, é muito legal. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer um porpetone agora, para o vídeo. E pelo menos mais uns 15 depois, né? Tem bastante carne, tem bastante coisa. Esse é para mostrar para vocês como fazer. Daqui a pouco a gente vai fazer mais para todo mundo comer aqui. Esse daqui, meu amigo, não dá nem para o gordinho. Até porque a gente tem um produtor ali atrás da câmera que eu vou te falar. Come igual Lima Roca. É um amor de Deus, mano. Vem, gordinho, você não repete de ano. E para o nosso porpetone, você vai precisar de carne moída. Tenta pegar uma carne moída com um pouco menos de gordura, nesse caso. Para não murchar muito, para não desandar o carne. Cheiro verde. Cebola e alho picados. Aqui eu fiz uma papinha de... Farinha de rosca. Farinha de rosca com um pouquinho de leite. Você pode usar pão molhado também. Não vai precisar de queijo muçarela para rechear. Parmesão, que vai finalizar o prato. E eu vou usar hoje, hoje eu estou com preguiça ainda. Preguicinha? Preguicinha. De sábado é normal. Trouxe tomate pelate em lata. Porque eu vou fazer um molho mais rápido hoje. Não vou fazer um molho com tomate in natura, porque demora mais. Sal e pimenta a gosto. E agora, bacana, vamos misturar isso daqui. E você que tem nojinha de pôr a mão na comida... Nem comece. Não comece, pede para alguém fazer. Vai comer no restaurante. Porque não dá para ter gosto com isso. Carne numa vasilha. Você vai acrescentar todos esses ingredientes. Cheiro verde. Cebola e o alho. Bom demais. Fica muito saboroso isso aqui. Você não tem noção. Dá uma agregada nisso daqui. Aqui. Aqui. É isso aí, meu camarada. Você começa a agregar a cebola, o cheiro verde, a carne. Já está subindo o cheiro aqui, meu amigo. Você não tem noção. Vamos colocar agora o grude. O grude. A nossa massinha de farinha de rosca com leite, que é para dar uma liga. Mais franquia com o cimento caseiro. É isso aí. Dá uma rebocada aqui no negócio. E isso daqui tem que virar e grudar tudo junto aqui de novo. E eu vou colocar o sal e a pimenta mais para o final. Se colocar o sal agora, ele solta muita água, né? Dá uma desidratada. Está vendo? Mexer com quem sabe aqui o negócio não. Nossa massinha está aqui. Vou colocar sal e pimenta agora. E a gente já vai usar a tábua. Vou ter que lavar a mão. Quer que eu porra? Por favor, coloca aí no teu gosto. Vou esperar o nome da receita. Não, pode por aí. Tem 300 gramas de carne. Se você não tiver um moedor de pimenta com a orelha do Mickey, serve outro, tá? Só aqui que acontece. Não precisa ser assim, não. Eu gosto. Olha. Eu gosto. Eu comprei porque eu sempre quis torcer a orelha do Mickey. A cabeça, a ver o pescoço, entendeu? Aqui eu consigo. Rápido, miserável. É, eu já fiz isso antes. Até nos temperar. Entendi. Para mim está sensacional. Está pronto. Tira. Está aqui. Nossa carninha já está temperada. Eu vou dividir isso aqui em dois. Por quê? Ah, vai fazer dois palpetones? Não, né? Tem que fazer a parte baixa e a parte de cima. Você não entendeu aí o que é o palpetone, você já vai entender. É meio devagar. Fez a bolinha. Dá uma apertada aqui para fazer o pratinho. Aqui vai ficar um palpetone. Vai ficar um palpetone. Vai ficar um palpetone e o tamanho gordisilla. Queijo, mussarela. Aliás, a mussarela é com cedilha ou com dois S? Depende. Não, depende não. No Brasil é com cedilha. É que é mozzarela e agora é mozzarela. Então, cedilha A e A. Aqui também tem cultura. Mozzarela no Brasil é cedilha, por favor. É isso aí. Inclusive, é boa. Faz o outro pratinho. E nós vamos fechar. Que beleza. Bonito, não tá? Que beleza. Importante você fechar bem. Porque isso aqui vai ser frito. E para o queijo não vazar. A tendência é que ele tente fugir daí de dentro. Porque ele vai derreter. Mas você tenta fechar bem nos lados. Amigos, dá uma olhada nisso daqui. Fala aí. Tá bonito ou não tá? Se você arrumar um pão de hambúrguer desse tamanho, você frita e dá para comer o pão. Eu vou falar. Se não fizer logo lá, eu vou comer crua mesmo, hein? E tá delicioso. Fechando essa parte, a gordisilla vai fazer um molho. Você faz o molho que você quiser. Vou deixar o molho pré-pronto. Só vou dar uma temperada nesse tomate pelate aqui. Para a gente finalizar depois. E nós vamos com esse polpetone para a frigideira, para dar uma selada. Depois nós vamos passar o polpetone pré-frito numa farinhazinha aí para dar uma empanada. E vai voltar para o óleo. Então não sai daí. Espera um minutinho que você já vai ver. E vem gordisilla que você não repete de ano. E é isso, né, hein? Vamos embora. Vamos para o segundo passo. Próximo passo que eu vou... Eu estou salivando também, meu amigo. Como é que eu vou lá isso? E é isso, meu camarada. Já está aqui na frigideira. Nós vamos dar uma selada dos dois lados. Nesse polpetone. Vai deixar na tábua. Dá uma descansadinha. Vou passar ele numa farinha. Pode ser a farinha de rosca mesmo. Com ovo para ele dar uma empanada. E aí ele vai fritar por imersão. E a gente já vai entrar com o molhinho aqui. E a gente finaliza o prato. Porque isso aqui já está sensacional. O cheiro que está aqui, meu amigo, você não tem noção. É o meio que o meio. Tem uma fritada só para dar uma tostadinha por fora. Eu vou levar isso para um prato. A gente vai empanar isso. Vai esperar. Talvez dar uma esfriadinha. Para não desmontar. Vai empanar. Vai fritar por imersão. E aí vocês vão ver, meu amigo, que negócio é a mim. Tirar. Olha isso, meu amigo. Nosso polpetonezinho. Deixar aqui no prato descansando um pouquinho. Esse fundinho dessa frigideira. Você vai comer. Mas eu vou aproveitar esse queimadinho para jogar o nosso muro. E soltar um rostinho. Você vai. É soltar o fundo e eu vou sentir isso, gente. E agora nós vamos colocar o ovo. Eu ia colocar ovo com leite no potinho. Para mergulhar isso daqui para a gente fazer a intonação. Só que ficou grande. E se eu começar a mexer muito, pode ser que desmonte. O enrião, rapaz, preparado. Vamos, nós vamos. Aqui tem ovo com leite. A gente vai passar. Vou agora dizer, mas precisa disso aí tudo de ovo com leite. Não, isso aqui nós já usamos em uma outra preparação. Exato. E aí, né, ó. Tá aqui, acabamos de abrir, tá tudo cosquendo. E agora você vai dar uma lambuzada. Parinha de rosca. Eu vou fazer diferente. Eu já vou jogar por cima. Para facilitar o nosso trabalho. Qualquer coisa a milanesa que está gostando. Não é? A milanesa e frita por versão que aí é um pré-requisito, né? Olha que beleza, meu amigo. Faz muito carinho isso daqui. Olha que bonito. Agora a gente vai virar. Para fazer a mesma coisa do outro lado. Foi tão bom, minha irmã. Vamos fazer isso do outro lado também. É só fazer essa farinha grudar. Em todos os lados aqui do nosso copetone. Ai, Gordzilla, parece que está abrindo um lado aí. Parece que está abrindo. Pode ser que abra? Pode ser que abra na tua casa também. Pode ser que abra. Você pode fazer de um pouquinho menor. O Gordzilla foi meio ignorante. Como sempre. O importante é você colocar essa farinha de rosca em volta dele todo. Pode fritar no óleo quente. Para isso formar uma casquinha. E aí, meu amigo. Bolinho. E correr para o abraço. Bolinho, você sabe fazer. A Gordzilla não gosta de fazer bolos. Dá muito trabalho. Pega uma lata de tomate pelado. Coloca numa panela. Tempera o seu rosto. Sal, pimento do reino. Se quiser colocar cheiro verde, manjericão. Coloca ela que você quiser. Dá uma aquecida e está pronto. Se quiser fazer um molho melhor, pega tomate italiano fresco, bem maduro. Tira a semente. Tira a pele. A pele, se você não for bater no mixer. Porque, às vezes, eu faço ele só a polpa mesmo. Eu deixo com a pele e depois eu bato no mixer e a pele soma. Mas, se você quiser fazer os pedaços, tira a pele também. E aí, deixa lá umas 3 horas e meia, 4 horas cozinhando. Vai colocando água. Vai colocando o caldo para ele tirar a acidez. Vai colocar açúcar no molho. Porque não precisa. É só deixar cozinhar o tempo certo. E ele já fica docinho. É isso. Nosso polpetone está aqui empanado. Vamos fritar agora, né? Passa o passo. Vamos para a fritadeira. Vamos fritar. Meu camaradinha, dá uma olhada como está isso daqui. Está sensacional. Agora, Godzilla, agora eu vou pegar aquele molhinho. Deixa eu tomar ali. Olha aí. Crocante. Crocante por fora. Molhinho. Eu vou colocar do lado um pouquinho para dar uma frescar. E aí, hein? Você acha que vai ficar ruim? Não, não. Eu acho que vai ficar pouco. Isso aqui é só para mostrar para você, meu camarada. Ele está aí do outro lado. Eu estou salivando, olha. Vou babar aqui em cima. Olha isso. Um dia bem italiano hoje, né? Não é? Olha aí. Olha aí. Putana. Cheio de manjerigão, mano. Como diria meu nono porca putana. Olha isso. Meu amigo, dá uma olhada agora. Vamos pegar o parmesão. Dá uma olhada por cima na hora. Meu Deus. Está bonito? Você acha que está gostoso? Falando em afrescar, olha. Vamos dar um acabamento aqui com o manjericão. Vamos olhar se isso está bonito ou não está. O que você acha aí? Agora nós vamos experimentar, né? Porque olha que beleza. Você acha que ficou bom isso aqui? Não. Vou tentar cortar no meio. Tirar aqui. Então vai dar uma volta ali. Tirar aqui do lado. Depois eu vou. Vou tentar cortar isso aqui no meio. Bem em redução. Está sentindo o cheiro? Olha isso. Se liga. Meu amigo. Agora, meu amigo. O que nós vamos fazer? Isso é porque você não paga, né? Nada. Mas tem um barco. Um barco é um bebê muito grande. Esse queijinho é bem. Aí eu vou dar um pedaço para você. Experimentar. Meu camarada. Fala você. Meu, impressionante. Vale a pena fazer em casa. Um prato barato. Um produto barato. Cara, fica assim, ó. É bonito. Fica delicioso. Fica animal. A casquinha da rosca, da farinha de rosca ali com o ovo. Show de bola. Dá aquela crocância. Então, meu camaradinha. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal do Wordzilla. Se inscreva no canal da família artigianária. Se você está assistindo o vídeo por um canal, se inscreve no outro. Se está no outro, se inscreve no outro. E dá tudo certo. Até porque, de vez em quando, vai ter o mesmo vídeo. Mas a maioria das vezes, se ele considera, ele é um dos meus vídeos. Comida legal. Comida simples. E comida boa, que é o mais importante. Então, vem, Wordzilla. Vem com a família artigianária, que você não repete de novo. Vem, Bru, experimentar. Pega, né? Você vai pensar no meu nome, não é? Não. É, eu ia cortar, é, Fala. Você ia tratar onda, com a boca. É, Fala, essa é uma cartinha. Aqui, ó. Aqui é lindo, ó. Só experimentar. Só experimentar. Ó. Fala, filho. Delícia. Tchau, tchau, tchau.